E no mapa da Dengue, 12 cidades do oeste e também do noroeste paulista têm risco de surto. Os dados são do Ministério da Saúde. Os índices de infestação do mosquito Aedes aegypti apontados pelo Ministério da Saúde preocupam. Na listagem de 250 cidades paulistas, 12 estão na região. No oeste paulista, Flórida Paulista, Ouro Verde, Pauliceia, Presidente Bernardes, Rosana e Santa Mercedes apresentaram os piores indicadores. Já na região noroeste, Araçatuba, Adolfo, Ipiguá, Nova Granada, Riolândia e Sales são os municípios com risco de surto das doenças transmitidas pelo mosquito. O levantamento é uma forma de ajudar os municípios a traçarem estratégias de prevenção. É o sinal de alerta para que todos contribuam e eliminem possíveis criadouros do Aedes aegypti.